Vamos falar um pouquinho sobre estilos de casamento e hoje eu vou te mostrar como você pode decorar um casamento estilo moderno. Se você e seu noivo são o tipo de casal que estão sempre ligados em tendências, nas novidades do mercado e não tem conexão nenhuma com o estilo de casamento clássico, tradicional, o moderno é a cara de vocês. Um casamento assim ele pede linhas simples, linhas retas, nada de letra itálica, nada de excesso de flores, excesso de cores. É tudo minimalista e fica super bonito. Na verdade hoje é o estilo de casamento que eu mais me identifico e muitas pessoas acabam até juntando esse estilo moderno com o estilo industrial que é quando você quer algo moderno mas com um pouquinho mais de rusticidade. Pra você decorar um estilo de casamento assim, o primeiro passo é a escolha do local da sua festa de casamento. É interessante você já escolher um ambiente que seja moderno, que seja contemporâneo e que você não precisa investir tanto em decoração. Por exemplo, no exterior é muito comum que os noivos se casem em museus. Aqui no Brasil já nem tanto, são pouquíssimos que fazem isso, que dão essa liberdade. Mas você casar num museu contemporâneo, por exemplo, já é um ambiente totalmente diferente, requintado e bonito, moderno. Pra espaços de eventos, o que você pode fazer é escolher um espaço mais clean, que não tenha tanta informação, que seja mais de parede branco, que tenha mais vitrais. Já num casamento no campo, eu não acredito que o estilo moderno ele vai ser tão fácil assim de você conseguir. Eu acho que não tem muita conexão, não tem muito a ver. Então, é um tipo de casamento pra espaços fechados. Pensou no espaço do seu casamento, a gente vai pra cerimônia. O bacana é que num casamento assim, a cerimônia é voltada para o casal. E como geralmente você não precisa de tanta informação de decoração, o casal vai ser o centro das atenções 100%. Vendo algumas fotos ao longo desse vídeo, você vai ver que na cerimônia é ter menos informação possível. Ou seja, noivo e noiva sempre destaque. Na verdade, você não precisa de ninguém, além de um celebrante, pra estar oficializando essa união. Passando da cerimônia, a gente vai pra decoração da sua festa de casamento. Não precisa se preocupar, porque como eu já falei, é um casamento com decoração leve, simples, mas ele é requintado. Tudo vai estar nas peças que você vai escolher. Vale você apostar em elementos geométricos, elementos que tenham cores metálicas, que ficam super bonitos também. Um sofá de design diferente. Por exemplo, aquela cadeira acrílica que chama Ghost, que você tá vendo aí na foto. Ela é super bonita, super moderna e dá outra cara pra sua decoração. Com as flores, você também não precisa se preocupar, porque aqui é um casamento que você pode apostar em folhagens, em plantas mais rústicas, como cactos, e a flor, ela acaba ficando de lado. Se você quiser usar, vale apostar na branca, que é a que mais combina com esse estilo de casamento. Nada de coisas coloridas. Se não tem colorido, a nossa paleta de cores, ela vai ser simples. Normalmente uma paleta, ela tem 5 ou 6 cores. Aqui, 2 a 3. Branco, preto e verde, por exemplo. Ou só branco e preto. Que isso fica bem bacana. Uma coisa muito legal num casamento moderno, que combina super, são aqueles cordões de luzes que ficam pendurados, que eles também são super bonitos e modernos. Então, ao invés de você ter decoração suspensa com flores, aquelas coisas enormes carregadas de orquídeas, vão colocar iluminação suspensa, que vai ficar super bonito. Outra coisa também, super em alta, que é a tendência, e que vale a pena fazer num casamento moderno, é uma parede de flor. É um jardim vertical, que pode ser artificial ou não. Na verdade, na maioria dos casos, esse jardim vertical, ele tem um mix de plantas artificiais e naturais, ou às vezes é tudo artificial e você nem sabe. Muitas empresas fazem isso hoje em dia. É bacana que você pode usar na sua cerimônia, pode usar na decoração e também pode usar para os convidados tirarem fotos da sua festa de casamento. E a noiva? Como é que a noiva faz? Como que ela vai escolher o vestido dela? É claro que vai ser um vestido simples, com linhas retas, requintado e minimalista. Nada de muito bordado, nada de vestido princesa aqui, porque não combina. Quer usar véu? Pode usar véu à vontade. Quer usar cabelo solto? Vai combinar mais ainda com esse estilo de casamento. E o noivo, é claro, ele entra nessa onda e ele pode ousar, colocando um paletó com uma cor diferente da calça, uma gravata colorida. E se ele quiser um ar de requinte, é claro que ele pode usar um smoking que vai ficar muito elegante. E para finalizar, a gente vai falar dos comes e bebes. Geralmente, os casais que são super modernos, eles estão ligados a tendências, gostam de bons restaurantes, e aí a gente vai fazer duas vertentes do casamento moderno. O casamento moderno, requintado, os noivos podem escolher um chefe conhecido, um chefe famoso, para bolar um menu exclusivo para a sua festa de casamento. E com isso, fazer a harmonização dos pratos, com as bebidas que serão servidas. Vinho, espumante, drinks personalizados. Já os casais modernos, mais despojados, descolados, eles podem servir hambúrguer, pizza, uma ilha de sushi, fazer alimentos no estilo comfort food, que hoje em dia está muito comum. E não tem nada a ver com um casamento simples, com um casamento barato. Mas sim com o que os noivos querem comer e gostam de comer. Ou que querem dar para os seus convidados, a sensação que eles querem passar daquele casamento. Um casamento conforto, um casamento que agrega a todo mundo, ou um casamento de luxo extremamente requintado. Se vocês são noivos mais descolados, mais antenados, esse tipo de casamento é para você. O que você acha dessa ideia, dessa tendência? Gostou das fotos? Comenta aí para mim. Tchau! Tchau!